Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes Todos irão participar de seis jogos diferentes ao longo de seis dias Os que vencerem os seis jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro Todos vocês confiaram na gente e optaram por participar desse jogo de livre e espontânea vontade E vou dar uma última chance, podem ficar ou desistir Quem tá no toque é ele E Cháverson por ali também, chance para o Atlético, a bola bem alta, passou o baquete NOOOOOOS É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4, eliminado Solta Batata Solta Batata Quem tá no toque é ele Solta o latino Pocky, 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 Pocky